Fala aí pro Bonito, aqui é o Malandro0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais uma gameplay E dessa vez galera, estamos aqui pra jogar um jogo que eu confesso, que eu sempre quis jogar Eu sempre vi todo mundo jogando, mas aí esses dias eu vi ele vendendo aí a 3 reais Aí eu falei, mano, vamos jogar isso daí, vamos jogar isso daí que eu fiquei aqui um pouquinho intrigada Estamos aqui pra jogar, senhores, Mr. President E vamos tentar salvar a vida desse belo presidente aqui que vocês estão vendo, né? Essa arte maravilhosa, né? Que, mano, tem tudo a... Mano, belos mamilos, rosinhas E, aparentemente, a gente tá num apartamento, é isso? A gente saiu aqui dessa cadeira Mas que... Nossa, gente, é difícil andar aqui Nossa, como pular alto? Nossa, ok Tem um bagulho aqui na parede que eu... O que que é isso aqui, mano, na parede? O que que é isso? President What the fuck, mano? Como eu cliquei no bagulho e eu vim parar aqui? Tá, aqui eu ando e se eu apertar o botão eu fico slow motion Ai, 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 ai Eu salvei? Eu salvei Salvei o presidente Trump, ok Da maneira mais escrota e zoada possível, mas eu salvei o presidente Ai, meu Deus, isso é... Eu não tava esperando por isso Eu não tava esperando por isso Ok, vamos lá Nossa, eu me joguei aqui super errado Nossa, mataram o presidente de novo A peruca dele saiu voando Ok, ok Eu sou um guarda-costas Nossa, eu tropecei na cadeira, fiado Nossa senhora Ok, 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 ok President Eu vou salvá-lo Nossa, essa foi por pouco Calma, não, não, não Eu preciso jogar essa aqui direito Eu preciso jogar essa aqui direito Nossa Tá, calma É difícil É difícil Gente Que guarda-costas é esse que se preza Que não sabe pular Não, quer saber? Eu vou deixar mesmo Eu vou deixar, eu vou deixar Atira nele Atira nele, pode tirar Eu não vou nem sair daqui, ó Só isso, eu trouxa Mentira, mentira, gente A gente é muito, muito devoto ao nosso presidente Como é que eu salvo ele desse tiro, viado? Eu não sei como é que eu salvo ele Tá, eu tenho que, tenho que correr, mano Só corre, fi Galera, o lance é Eu tenho que passar andando aqui do lado das cadeiras E aí eu... Salvei! Salvei o presidente Mano, porque que ele toca a boca aberta assim Tá bom, né? Tá bom Cada presidente aí tem o seu jeito de saldar Nossa Que eu tenho que catar a bala, mano Tá, vai, ó Get the bullet Nossa Tá bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui Mano Mano, como é que eu vou pegar essa bala? Tá, vamos lá Corre em slow motion Corre em slow motion Corre em slow motion Tem toda uma física aqui o rolê Vão, meu filho, anda 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 que o seu presidente vai morrer Morreu Puta merda Tem que ser muito rápido 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 Peguei! Desviei! Porra! Carecão for the win Boa, boa, boa É questão de ser prática, de costume, entendeu? Ai, meu Deus Peraí Nossa, eu tenho que quebrar a parede E já sair correndo Que nem uma louca Dessa vez eu saí na imagem Eu saí na foto, entendeu? Eu saí na foto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mike, mano Como é que eu vou conseguir fazer isso tão rápido? Mano É só se... É! Meu Deus Eu fiz um strike no presidente E salvei ele, mano Foi isso que eu fiz E olha só esse presidente Que cara simpático Por que uma pessoa como essa Não governa o Brasil, né, gente? Olha que cara simpático Tá gritando junto com a galera Olha que mãozinha pequena Nossa, eu tô... Eu tô apaixonada pelo presidente, mano E a gente voltou pra sala Falando Foi aqui que tudo começou E agora? Eu já fui... Eu vou ter que salvar o presidente de novo? Nossa senhora! Peraí! Como é que eu quero... Eu quero olhar isso aqui Eu quero olhar isso aqui Tá caindo impostos na boca dessa estátua? Gente, eu tô... Fiquei confusa Fiquei confusa Mas vamos aqui salvar o presidente Vamos salvar o presidente Porra! Não consegui Tá, vamos... Que merda que eu tô fazendo? Que merda que eu fiz na minha vida? E agora, Malena? Tá, a gente só tem que pular Pular Se joga... Eu só errei a mira Eu só errei a mira Vamos lá, vamos lá, vamos lá Presidente Presidente, eu vou tirar com todo carinho daqui, ó Tá vendo? Tirei mó na moral Tirei mó na moral, entendeu? Nossa senhora! Tem que descer uma escada agora, viado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ô, meu filho Você não sabe andar não, meu filho Que porra é essa? Cadê? Vamos lá Nossa, tô mirando na cabeça Meu Deus do céu Ok, ok, ok Vamos pular Pra não dar merda? Vai, meu filho Pula Se ajeita Se arruma Vão, meu filho Vão, meu filho Vão matar o presidente Vão, meu filho Slow motion Se joga Como é que eu desço aquela escada De uma maneira eficiente? Eu não sei, mano Eu não sei Mas vamos lá Pula Puta merda Vai Se mexe, meu filho Se mexe Ô, presidente Vai morrer, caceta Vai Boa Vai Eu não faço ideia De como eu salvo o presidente dessa Tá ligado? Porque o meu cara cai E ele não levanta Eu vou dar um nome pra você, mano Que nome que eu dou pra ele? Eu vou somá-lo De Bruno Bruno, vai Bruno Vamos, Bruno Bruno, Bruno Linda, Bruno Linda, Bruno Porra, Bruno Você foi rápido demais Entrar na bala Nunca é uma opção É uma opção muito difícil, eu acho Eu acho que a opção aqui, mano É derrubar o presidente mesmo Caramba Que guarda-costas é esse? Ele se jogou pra trás, mano Ele se... O Bruno se jogou pra trás, tá? Galera O lance é o seguinte O lance é o seguinte Eu vou tentar Chega lá Dá melhor E mais rápido Olha, viado Passei perto Levanta, meu filho Nossa senhora Eu quero saber Quem foi que contratou esse cara Que não sabe nem descer a escada Olha lá, ó Tu tenta descer a escada Ó, não Mas se bem que Se bem que deixar ele cair É uma boa opção, entendeu? É uma boa opção Vou pro presidente Ah, mas que merda Mano, que merda Por quê? Por que que é uma merda? Porque ele tropeçou Na porcaria da... Ele tropeçou no cenário, mano Vamo lá, presidente Vamo lá, presidente Ah, mano Na moral Eu consegui encostar o pezinho nele, mano Vamo lá, galera Vamo lá, galera Vamo lá Eu tenho que esperar ele levantar aqui Aê Aí eu deixo ele cair aqui Vamo, meu filho Só não tropeça no cenário Só não tropeça no cenário Se joga Porra Porra Salvamos, presidente Agora que eu já fiz Tudo que eu fiz Eu tô me sentindo muito mais preparada Olha, ele dá chute Vamo lá, vamo lá, presidente Vamo lá, presidente Presidente Fica no chão Fica no chão Caramba, mano Sobrou tira Ai, eu tenho que deixar ele ir É uma bomba Presidente It's a bomb, presidente Presidente Olha a porra da bomba, presidente Tu é cego Vamo lá, vamo lá, galera Vamo lá Empurra com força Levanta, meu filho Levanta Que tá vindo a segunda Leva Ficou só a peruquinha Eu acho que eu Eu que tenho que fazer Futebol com as bombas, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Aqui, ó Ó Futebol com a bomba Joga a bomba pra lá Eu caí Lá vem a segunda Presidente Fica parada aí Presidente Não anda Para de andar Seu porra Eu tô ficando real brava Com essa porcaria Eu tô ficando real brava Com isso aqui Tá, peraí Vamo lá, vamo lá A gente tira a primeira aqui Entendeu? Eu salvei! Agora que eu não fiz é nada Eu salvei o presidente Como diz a minha mãe Muita ajuda Quem não atrapalha E foi o que aconteceu aqui agora Porcaria Vamo lá pro próximo Ai, eu tenho que Tenho que agachar Eu tenho Que que agaça Nossa, mas que agachada Meio bosta, né, meu querido Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Agaça, 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 agaça Agaça Pô, ó lá Agora que eu vi Que é uma parede de dinheiro Ai, que interessante Tá, vamo lá, galera Vamo lá, vamo lá, vamo lá Agacha Agachei Se joga nele Cai, meu filho Ele não cai Mano, peraí Peraí Vamo lá, vamo lá Esse aqui tá fácil Esse aqui tá fácil Agachou Se jogou Mas eu tô me jogando no presidente Vamo lá, meu querido Agachadinho Levanta na hora certa Aê, se joga Cara, tem que ser muito Próxima Ai, meu Deus do céu Como é que Como é que eu salvo ele aqui agora? O Bruno não quer nem levantar, Bruno Ó, Bruno Levanta Ó, Bruno Gente Eu não sei Como é que eu salvo o presidente aqui agora Boa, boa, Marlena Boa, Marlena É só levantar É só levantar, Bruno Levanta, Bruno Levanta Vamo lá, Bruno Levanta, Bruno Fica de pé, homem Isso Vamo, corre Corre Cadê a bola Nossa, não ia dar, mano Agora ficou muito difícil Eu acho que eu não tenho a capacidade pra isso, não Galera, cês acham que eu tenho a capacidade? Cês acham que eu consigo fazer com que eu salvar o presidente aqui nessa? Então é o seguinte, deixa muito mais, muito like nesse vídeo Se esse vídeo tiver um feedback muito legal Eu faço mais um vídeo tentando salvar o presidente dessa Porque essa daqui ficou difícil Essa daqui Foi difícil mesmo Então like, mamadão, se você curtiu Não se esqueça, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum Beijo, meu filho Clica aqui na minha cara pra se inscrever É muito simples É só clicar E vou deixar duas gameplays muito, mas muito legais Que eu gosto bastante Separa especialmente pra vocês Aqui, ó Uma em cada lado Mas a gente vai ficando por aqui Muito obrigada pra assistir Um beijo, loira E eu fui! Tchau 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 Tchau